Música Lutas destravadas, desconforto e aconchego Metas conquistadas na batalha, eu sou guerreiro Não me julgo por dinheiro, e sim pela humildade Festa forte o dia inteiro, é com os mano de verdade Destrói na rima, dando papo consciente Arrepio o corpo inteiro, vou entrando na sua mente Sempre fui trabalhador, corri atrás dos meus sonhos Descrevendo a minha história, nas letras que eu te compõe Prosseguindo a caminhada, na travessa do parceiro Ao contrário, eu dou apoio, eu fortaleço o verdadeiro Pega essa e me puxa ela pra tua mente No pedido, batidão, mexe com o consciente Humilde eu sou guerreiro, humilde eu sou guerreiro Fortaleço os irmão, só apoio os verdadeiros Humilde eu sou guerreiro, humilde eu sou guerreiro Fortaleza aos irmão, dando apoio aos verdadeiros Muitas destravadas, desconforto e aconchego Metas conquistadas na batalha, eu sou guerreiro Não me julgo por dinheiro, e sim pela humildade Festa forte o dia inteiro, é com os mano de verdade Destrói na rima, dando papo consciente Arrepio o corpo inteiro, vou entrando na sua mente Sempre fui trabalhador, corri atrás dos meus sonhos Descrevendo a minha história, nas letras que eu te compõe Prosseguindo a caminhada, na travessa do parceiro Ao contrário, eu dou apoio, eu fortaleço os verdadeiros Pega essa e me ficha ela pra tua mente No pedido, batidão, mexe com o consciente Humilde eu sou guerreiro, humilde eu sou guerreiro Fortaleço os irmão, só apoio os verdadeiros Humilde eu sou guerreiro, humilde eu sou guerreiro Fortaleço os irmão, dando apoio aos verdadeiros Fortaleço os irmão, só apoio aos verdadeiros